Olá pessoas, aqui é o Barba e chegou o dia, que alegria, já é possível editar vídeos no Lightroom Mobile, deixando eles com a mesma edição das suas fotos, ou quase, vamos ver. Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, assim você não perde nenhum vídeo. E aí pessoas, para quem acompanha aqui o canal, já me viu postar um tutorial algumas semanas atrás, onde eu ensino a trazer as edições das suas fotos para os vídeos, usando os LUTs, funciona em Android, iPhone, em tablet. Eu bato bastante nessa tecla, porque eu acho bem legal, né, você casar a edição de foto e vídeo. Também trouxe aqui no canal um aplicativo que requer uma assinatura, né, que é o Darkroom, e nesse aplicativo você tem muitas funções do Lightroom, né, mas editando foto e editando vídeo também. Então é bem legal, porque assim, até agora a gente de fato não tem um app, um software com edições tão poderosas para foto, né, como o Lightroom, aplicadas essencialmente em vídeo. A gente ainda não tem, mesmo o Lightroom, né, liberando essa função, a gente vai ver aqui que ainda está, ainda, ainda está um pouco limitado, tá? A primeira limitação delas é que nesse momento só está saindo para o iOS, só tem liberado agora para o iPhone, tá? Obviamente é uma opção da versão paga, né, da assinatura do Lightroom, e por enquanto iPhone. É óbvio que eles liberam para o Android em breve, mas nesse primeiro momento eles devem estar testando no iPhone. E primeiro, eles devem estar testando também essa fase inicial, porque tem pouca coisa aqui liberada. Vamos ver. Então, para importar a mesma coisa, você vai lá no botãozinho de importar e traz da sua galeria, né? Bem, eu importei esse videozinho aqui, é um trecho do meu vlog da WWDC, nessa rua aqui, Santana Row. Ó, a gente vê aqui o carro passando e etc. Esse aqui é o vídeo, é dessa forma aqui que ele fica, tá? E o que dá para fazer já aqui, né? Lá no comecinho já dá para você aparar o vídeo, né, que é cortar aqui as extremidades, né? Você pode tirar o comecinho, tirar o final. Inclusive, tem aqui todas essas funções, né, ó, girar, virar, mas ainda não é possível. Elas estão aqui porque eu acredito que sim, em breve vai ser liberado tudo isso, mas com certeza ainda estão desenvolvendo. E logo em seguida aqui a gente vê as opções de pré-definição ativadas. Essas pré-definições já são os presets que você pode colocar aqui, né? Eu tenho os meus presets que, inclusive, estão disponíveis aí na descrição. Mas, mas, eles ainda não estão funcionando perfeitamente. Eu ainda não sei o que que de fato está errado aqui, né? Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Vamos mostrar. Eu vou sair aqui, ó, eu fiz um print screen dessa tela aqui, é desse vídeo. Então, isso aqui, ó, é um print screen. E eu vou aqui em pré-definições e vou aqui num dos meus favoritos, que é o Cine Green Hot. Eu vou ativar aqui, ó, você vê, né, o antes e depois. Vou aqui no meu vídeo e vou ativar o Cine Green Hot. Olha, não tem nada a ver, nada a ver. Está bem magenta. O comportamento, pelo menos, no começo aqui, não está funcionando. Alguns estão e outros não. Então, como, por exemplo, eu vou aqui para o Teal & Orange. Teal & Orange 1. É outro preset que está lá disponível. Apliquei no vídeo, vou voltar aqui e vou aplicar na foto. Olha só. Existe essa diferença bem, bem sutil no contraste. As cores estão muito parecidas. Está muito, está funcionando perfeitamente. Então, eu tenho um preset que eu gosto bastante, aplicado num vídeo. Ficou muito parecido com o original, que, né, que seria numa foto. Tem essa diferença de contraste, que dá para ser corrigida, né. Eu posso diminuir um pouco mais o contraste. Mas as cores estão bem, bem parecidas. O que dá para fazer mais, né, aplicando esse preset? A gente aqui, na parte de luz, não tem as curvas ativadas, apesar do botão estar aqui. E aí, a gente pode mexer em tudo isso aqui. Exposição, contraste, realça, sombra, brancos e pretos. Como numa foto normal, né. Então, eu posso, por exemplo, iluminar um pouco mais essa rua aqui. Eu não tenho como ativar o histograma, apesar de estar aqui, ó. Não tenho como ativar o histograma para ver se tem algum branco estourado. Não tem. Posso melhorar aqui os realces dessa área aqui, né. Ok. É o que dá para fazer. Agora, em cor, também tem pouca coisa para fazer. Há algumas coisas desativadas, né. Dá para ver gradação e dá para ver mistura de cores e até o preto e branco ali. Não dá para mudar o equilíbrio de branco ali para automático, né. Cloud, não dá. Eu tenho temperatura para mexer, né. Temperatura. Eu tenho matiz, vibração e saturação. Tradicional. Mas gradação e mistura de cores eu não posso mexer. E aí, ah, então vamos tentar corrigir aquele Cine Green Hot. Cine Green Hot. Já ficou muito magenta. Será que se eu jogar um pouco mais de verde dá para corrigir? Não fica exatamente como estava antes. Eu precisaria mexer nas curvas de tom e, com certeza, gradação e mistura de cores. Continuando aqui em efeitos. A gente não pode mexer em textura, nem claridade, nem desembaçar. Mas pode colocar uma vinheta. E a gente também pode adicionar um grãozinho, né. Um granulado. Simulando ali um filme antigo. Detalhes. Não dá para mexer em nada. Ótica, nem geometria. Nem escolher perfil. Nem mais. E pode redefinir. Mais nada. Literalmente, a gente tem aqui a opção de exposição, luz, né. Controles básicos. Cor. Controles básicos. E efeitos. Controles básicos também. Tem esse videozinho aqui que começa nas nuvens, ó. Uma hora some. Pronto. Uma hora some as nuvens. E aí aparece a paisagem. Esse videozinho aqui eu já posso, pelo menos, ó, cortar o comecinho dele, né, ó. Para pegar bem onde começa a paisagem. Já posso, né, cortar esse comecinho do vídeo para começar melhor. Aí vem o arco-íris, bonitão. E já que eu estou aqui, eu posso aplicar um preset que funcione bem. Deixa eu ver. Retrato 6 Plus, olha só. Deixou a grama bem bonita. E aí eu posso vir aqui e dar uma esquentadinha. Pronto. E aí a gente tem esse verde bonito, com essa temperatura um pouco mais quente. E por que não? Vamos adicionar uma vietinha, né, ó. Vou dar uma fechadinha aqui no que eu quero mostrar no meio, né. E para exportar, a gente vem aqui em compartilhar. E aí, olha só. Ele tem como exportar como, né. Exportar como. O MP4 ou o original. Se esse vídeo estiver, por exemplo, em .mov, né, .mov. Então ele vai exportar como original. Mas também tem aqui o preset direto de MP4. Que seria esse aqui, ó. Exportar para o rolo da câmera. Então ele já vai exportar direto como MP4. Então, para concluir, gente, nesse primeiro momento, as edições de vídeo são limitadas, que são. Mas o que você pode fazer, né, já que você sabe o que funciona e o que não funciona na edição de vídeo, é você... É um processo muito parecido com o que eu mostrei lá no vídeo, falando dos LUTs, né. É fazer o print do seu vídeo, né. Transformar ele numa foto, né. Afinal, é um print screen. Aí você importa para o Lightroom. Aqui no Lightroom... Deixa eu zerar aqui, ó. Então aqui no Lightroom você vai dar uma alterada no que você quer, né. Um contraste. Melhorar uma sombra, os realces. Enfim, dá uma editada no que você quer. Ah, eu quero deixar aqui mais... Mais quente. Melhorar aqui as áreas que não estão saturadas. Aí a partir daqui eu vou transformar num preset. Vamos criar uma agora aqui, ó. Criar pré-definição, San José Street. Pronto. Essa pré-definição aqui eu vou lá no vídeo. E aí eu volto em pré-definição. E vou colocar aqui San José Street. Pronto. Apliquei em San José Street. E aí se eu colocar aqui do lado, ó. Tem a mesmíssima edição aplicada no vídeo. Porque infelizmente não dá para você simplesmente copiar aqui as configurações de edição. Então, voltar no vídeo e colar as opções de colar também estão desativadas. Tem muita coisa desativada que ainda precisa funcionar nessa edição de vídeo. Mas já é um começo, né. Já é um começo. E eu acredito que será possível sim. Eu acredito que o pessoal da Adobe tem capacidade suficiente para implementar edição de vídeo no Lightroom Mobile. Porque afinal, eles criaram o Premiere. O que é que vocês acharam dessa atualização? E, obviamente, se tiver mais coisas sendo ativadas, eu vou trazer um vídeo aqui, né. Mostrando o que está funcionando, o que não está. E se eu tiver também mais alternativas que eu venho trazendo. Eu sou um dos poucos canais que ainda faz isso, né. Se tiver mais alternativas, eu vou trazendo aqui para vocês. Mas confere. Confere os vídeos que já estão aqui ensinando como você consegue casar e edição de foto com vídeo, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!